Na noite desta segunda-feira, o secretário Cícero Barbosa se reuniu com os líderes dos alunos aqui de São Sebastião do Paraíso. Estes líderes, eles representam as pessoas que fazem faculdade na nossa região. Aqui, vários assuntos foram discutidos, dentre eles, o repasse da verba para os alunos estudarem no ano de 2014. Um outro assunto também que está sendo discutido é a questão da CEP. Ela continua ou não prestando serviço em nossa cidade? A reunião estava marcada para as 19 horas, mas com alguns imprevistos, aconteceu às 19 horas e 20 minutos. Líderes representando os estudantes compareceram, além de alguns pais. Antes de ter início a esta reunião, alguns requisitos foram colocados em pauta. Dentre eles, pessoas que não eram líderes não iriam poder participar da mesma. Inclusive nós, da TV Sudoeste, chegamos a ser barrados. Mas depois de alguns minutos, secretário e organizadores voltaram atrás e resolveram autorizar o restante dos alunos e também a imprensa de participarem. Com tudo resolvido, a reunião deu início. Essa reunião teve o propósito de a gente buscar um acordo com os estudantes de ensino superior e também de ensino médio, nível técnico, que frequentam cursos em outras instituições fora de São Sebastião do Paraíso. O propósito foi a gente estabelecer com os alunos um diálogo, buscando um acordo para a forma do repasse que hoje é feito pela Prefeitura para beneficiar esses estudantes. Cícero, no ano anterior, 2013, como que era feito esse repasse para os alunos? Esse repasse até o ano de 2013, ele era feito através de um convênio da Prefeitura com a entidade de classe dos estudantes, a Associação Estudantil, para ser feito através do repasse de combustível. Então, a Prefeitura tem uma dotação orçamentária e repassava esse valor em forma de combustível para as linhas que levam esses alunos às cidades vizinhas. Como que será feito esse repasse agora para os alunos? Pela proposta do município, seria feita uma bolsa auxílio-transporte, onde o estudante estaria recebendo esse valor através de um repasse da Prefeitura direto para o estudante. Passar o dinheiro para o aluno é constitucional isso? Isso é constitucional, já existem algumas outras leis nesse mesmo modelo, que são adotadas por vários outros municípios. Inclusive, a gente tem o município de Leme, uma cidade de mais de 95 mil habitantes, que tem um modelo parecido com esse e vários outros municípios dentro do Brasil todo, que fazem esse repasse da bolsa diretamente para o aluno. E os valores, Cícero? Os valores, o cálculo seria praticamente o mesmo que é feito hoje. O aluno não seria prejudicado, porque ele estaria recebendo através da bolsa o mesmo valor que ele tem de desconto com o repasse do combustível para a entidade. Lembrando que é para alunos que estudam em toda a nossa região. Alunos que estudam em toda a nossa região. Hoje nós temos alunos de paraíso que frequentam cursos em Franca, Guaxupé, Batatá, Espaços e também na cidade de Muzambinho. E a partir de quando já começam os alunos a ter esse repasse da Prefeitura? O que ficou decidido na reunião de hoje é que nós montamos uma comissão que vai estar analisando esse projeto de uma maneira mais técnica, uma comissão composta por oito membros, oito alunos, e também vai fazer parte dessas discussões os vereadores municipais, para que a gente possa afinar um projeto que seja de um acordo comum, tanto entre o legislativo, o executivo e a parte interessada, que são os alunos. Cícero, e quais os requisitos que o aluno tem que ter para ser beneficiado com este repasse? Hoje, pelo projeto que foi apresentado, nós elancamos alguns desses requisitos, que é o requisito dele estar devidamente matriculado nessa instituição, requisito de renda, requisito também de aproveitamento de frequência escolar. Mas tudo isso, como eu disse, vai ser debatido por essa comissão, que vai estar afinando os critérios, estabelecendo de uma maneira que fique interessante para as duas partes. Como disse o secretário, os projetos foram apresentados aos alunos, e os mesmos montaram uma comissão, que está composta por sete membros, e irão discutir as ideias. Hoje, na reunião, ele demonstrou para nós o projeto, esse novo projeto de bolsas, para o auxílio transporte dos universitários. Nós estaremos montando uma comissão dos universitários, que vai trabalhar juntamente com a secretaria, junto com o secretário Cícero, para analisar algumas questões, a maneira de como vai ser escolhida as pessoas que vão estar nessa bolsa, nós vamos estar avaliando de maneira correta, justamente porque se trata de um projeto que não vai ser utilizado só para os nossos estudantes agora, e sim um projeto que vai ser utilizado para as próximas administrações futuras. Esse grupo de alunos aqui de nossa cidade, eles continuarão associados à CEP, ou existe por parte de vocês algum outro projeto? Nós estamos brigando agora, justamente pela manutenção primordial do fornecimento de diesel, das aulas que vão começar agora no dia 3. E nós já tivemos a resposta do secretário Cícero hoje, que nesse interstício, até a aprovação desse novo decreto, que será mantido o diesel, o fornecimento do diesel, como estava sendo feito com o controle da prefeitura no último semestre. Após a reunião, líderes e alunos se reuniram na Câmara Municipal em uma outra reunião, para debaterem as ideias que ali foram colocadas pelo secretário. E um próximo encontro entre secretário, líderes e alunos, será marcado nos próximos dias para definir a situação. Edson Boerges, para os estúdios do Sudoeste Acontece. Música 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 Música